Essa semana eu percebi que eu tava comprando muita coisa Eu falei, Ih Henrique, você precisa rever essa sua lista aí Porque tem muita coisa que você tá acompanhando Mas você não tá fazendo questão de colecionar E aí eu percebi que eu meio que tava perdendo os meus critérios Na hora de colecionar alguma coisa, né? Meio que tava... É aquela coisa, né? É fácil o que eu digo, mas não fácil o que eu faço Eu sempre falo pra vocês, vamos peneirar a nossa coleção Vamos avaliar o que estamos comprando Vamos comprar conscientemente, que não sei o que Mas, né? Enfim Quando eu fui ver, eu tava com um monte de título lá Que eu já não fazia tanta questão de ter, não Tanto que eu já tô vendendo alguns E aí eu resolvi reavaliar, né? Os meus critérios pra se comprar um título, né, gente? A gente tem que combinar que antes de comprar alguma coisa A gente tem que pensar muito bem, porque o dinheiro não nasce em árvore Quais são os meus critérios na hora de comprar alguma coisa? Primeiro, é uma coleção longa Porque, sinceramente, a gente tem visto, né? Inclusive, há muitos shonens Que quando a coisa se estende demais Ela se estraga de um jeito colossal Então, pra mim, por exemplo Comprar uma coleção de 70 volumes Chegar no volume 30 e ver que começou a estragar Pra mim, é muito frustrante Porque, tipo, eu vou ter menos da metade da coleção E o negócio não tá mais legal E eu fico pensando Por que vocês não terminaram isso aqui antes? Sério O que mais tem é mangá Que já tá dando o que tinha que dar Então, hoje em dia Antes não Mas hoje em dia eu avalio sim Se a coleção é longa ou não Se for um título mais curto Eu falo, opa Vou tentar apostar nesse título aqui E olha Eu tenho reparado que não precisa de muita coisa não, viu? Passou de 20 volumes O negócio já tá cagando Traço era uma coisa que me incomodava Antes de comprar algum título Era uma característica, né? Que eu colocava na lista Mas hoje em dia já não foi mais na balança não Porque senão não tá valendo o ataque dos titãs, né? E aquilo é muito bom Eu não sei muito bem o que aconteceu Com esses meus critérios, né? Eu acho que quando a gente começa a ter um dinheirinho mais extra A gente quer sair comprando um monte de coisa E aí, por um momento, eu voltei a ser aquele colecionador Que quer ter uma prateleira bonito Mesmo não tendo uma prateleira Por um certo lado, não ter dinheiro também tem o seu lado bom, viu, gente? Porque senão, quando a gente tem muito dinheiro sobrando A gente acaba, né? A fatura do cartão, ó Não chega legal Dói no coração, viu? Cara, eu não compro mangá nenhum no cartão de crédito Eu nunca compro no cartão de crédito Porque se eu começar a fazer compra de mangá E outros quadrinhos no cartão de crédito Ai, fodeu demais Então eu só gasto quando eu realmente tô com dinheiro ali Também levo muito em consideração Quando o título é de um autor Que já lançou outro mangá que eu gosto Mas isso eu já tô começando a repensar Porque, por exemplo Mas a Kazakatsura, autor de Videogirl É o mesmo autor de Zetman E eu não gostei de Zetman Quebrei a cara Fiquei muito decepcionado Porque eu tava esperando algo maravilhoso E, realmente, o traço daquele é muito bom Mas, nossa, em comparação com Videogirl Puta que pariu Videogirl é mil vezes melhor Pelo menos pra mim Então eu tô começando a repensar Essa questão aí De ser do mesmo autor Inuyazano, por enquanto, né Só vi coisas que eu gostei Tô esperando o Inuyazamu Pum Pum Inclusive, a Panini Eu vi, né Eles vão lançar mais um título do Inuyazano Eu não lembrava disso Lembrei ontem E eu andei percebendo também Que a gente insiste muito, né Em coisas ruins Cara, tem títulos Que, às vezes, eu já tô no terceiro volume E eu não tô gostando Eu falo Por que, raios, eu estou lendo isso? Sinceramente Antes eu lia por obrigação Pra ter no vídeo de leituras Mas, agora, né Eu tô começando a dar uma filtrada No vídeo de leituras, né E eu acho que cada vez mais Eu vou colocar as coisas que eu gosto Porque, não Senão vai ficar saindo muito vídeo bosta aqui Então não adianta eu querer ficar Forçando leitura de nada, não Se eu ver que eu não tô mais gostando Eu vou parar E é isso, esse foi só mais um vídeo Pra eu desabafar com vocês Porque eu percebi que eu tava virando Novamente um colecionador compulsivo Não estava gostando disso E eu precisava, de alguma forma Pra extravasar isso Tirar isso de dentro de mim Voltar, né A ser um colecionador consciente Do meu dinheiro Se você está na mesma situação que eu Meu caro Força, né Repense, né As suas compras E é isso Boas leituras Eu tenho certeza que você vai conseguir Assim como eu estou conseguindo Capitão Niguiri Mais uma vez Agradece a atenção de todo mundo Nos vemos no próximo vídeo Câmbio e desligou Tchau 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 Tchau